Ó Senhor, quão poderosas são as Tuas obras, quão grandes são todos os Teus feitos em toda a terra. Estamos reunidos para declarar a Tua justiça e a Tua santidade, e que o Teu nome está acima de todo nome, porque é santo e porque é justo. Santo, santo, justo, justo, rei de glória e poder Tu és. Santo, santo, justo, justo. Justo, Deus de graça e amor, Tu és. Todos juntos declarando que Ele é santo. Santo, santo, justo, justo, justo. Rei de glória e poder, Rei de glória e poder Tu és. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Santo, 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 justo, justo, Deus de graça e amor, Tu és. Nós te exaltamos, ó Rei dos Reis. E te adoramos, e te adoramos, prostrados, prostrados aos Teus pés. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos. Ó Rei dos Reis. E te adoramos, e te adoramos, prostrados aos Teus pés. Aleluia, Jesus!